Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Valtigames para mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu estava pensando, como sempre, essas gravações de minhas amáveis construções Vão estar passando as 14 horas e eu vou estar gravando em outro lugar onde está ligada a TV e às vezes é alto o barulho. Mas, no vídeo de hoje nós vamos achar um lugar aqui, como aqui, e vamos cavar para baixo e fazer por lá embaixo um espaço para nós. Vamos lá pegar a picareta de pedra, como eu deixei o Vineses, vamos usar a outra. Mas primeiro vamos pegar madeira, vamos fazer tocha. Aqui talvez precisamos do carvão. Vamos fazer cinco aqui, ó. Pegar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Um só, tá bom. É, vamos aqui. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. É, e mais, dá para fazer mais cinco, só se pegarmos mais cinco carvões. Vamos lá pegar mais cinco carvões, cinco carvões, sei lá, acho que carvões mesmo. Eu falo assim que a maioria, oi, 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 oi. Eu sempre confundo ali, pessoal. Eu sempre confundo. E também tem gente que fala carvões, né? Mas tá errado, cara, vamos Pra mim tá errado Se falasse isso pra mim, eu acharia errado Mas Nossa, a TV tá muito alta, pessoal Vamos colocando tochas aqui, pessoal Até na camada 11 Vamos lá, até na camada 11 É, então Vamos tampar essa caverna aqui, ó Vamos por aqui E vamos por assim, ó, pessoal Pra gente saber, quando quiser uma caverna Vai tá aqui, onde tá, desse jeito A gente lembra, né Nós lembraremos Ah, eu já vi, passou Domingo passado Então é que a minha avó aqui, viu, pessoal Que eu tô aqui na casa dela E aqui que eu vou gravar mais Que caímos numa caverna Vamos lá Vamos lá É Aqui na onde tá esse monte de pedregulho Também vamos saber que tem uma caverna Não, eu acho que é a mesma, pessoal Mas Só que, né O que eu tava falando mesmo? Não Não, não Ah, isso que você já tava falando Quando eu lembrar É, do nadamento de caverna Só que é pra baixo Lembrei Opa, ferro Vamos lá Vamos lá É isso É, pessoal É que tá muito engraçado Porque vocês tão rindo Vocês devem ter ouvido aí também Por causa do duro que tá A TV Vamos pôr tocha aqui É É, é isso Um, dois Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Daí aqui nós começamos a abrir, pessoal Vamos começar a abrir aqui E já demos de cara com uma caverna Então não vamos do lado da caverna, não Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Vamos para o outro lado Ou vamos para o lado da caverna Vamos para o lado da caverna também Vamos abrir aqui um caminho para a caverna Aqui, ó Ah, aqui não tem nada, pessoal Ah, tem pra lá, ó Aqui pra não entrar mob Agora vamos pra cá Acabar pra cá, ó Aqui Vamos abrir aqui, pessoal Assim que eu abrir Eu já vou Bom, pessoal Eu abrir aqui Aqui é a caverna E pra cá já é Já vai começar, ó E eu tô Acho que não podemos cavar aqui Porque, ó Caindo gotas de lava Se alguém cavar ali Vai direto pra morte, né? Porque vai morrer ali Porque vai morrer ali Vamos subir aqui, ó Pessoal Que eu esqueci de trazer as escadas Depois a gente vai marcar aqui, ó Vamos lá Vamos subir de volta Vamos lá Vamos lá Vamos subindo Vamos lá Vamos subir Subir Eu vou subir e eu já volto Bom, pessoal Subimos ali Vai ser onde nós vamos cavar Aqui, ó E aqui Aí vamos lá Vamos transformar Tudo em Aqui agora em ladrilho Ladrilho não Escada Seis Vamos dormir aqui Vamos lá pegar mais, pessoal Fazer bastante Porque O negócio aqui É bastante Vamos Vamos aqui pegar bastante madeira, ó Que também não basta Somente a tocha, né, pessoal Também temos que Fazer as escadas pra descer Ou senão nós também desceríamos Que vai ter dois lados Um pra descer direto caindo E um pra descer com escada E quem não acreditar que pode cair Se cair na água Não sofre dano Desce pela escada Vai ser o mais lento E quem já E quem souber que cair na água Nem que seja só um bloco De água É Se não sofre dano Vai bem rapidão Como eu vou rápido Eu já vou cair lá Eu acho que eu vou pôr até dois, pessoal Blocos de profundidade Pra cair na água Que daí já é mais garantido também, né Ou um tá bom Acho que um tá bom, gente Tá bom, sim Vamos subir aqui Aí fica legal, hein, gente Ficou bem legal Eu já dei uma arrumada ali Só que precisava Fica até em off Porque era coisas mínimas E eu não ia fazer num vídeo Que também não seria de acordo Com o que íamos fazer Aqui 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 Vamos fazer aqui Pronto Agora nós vamos fazer só isso Vamos fazer só isso daqui Pra fazer só as escadas Vamos lá Vamos lá Vamos Pegar três aqui Que já vamos fazer mais uma picareta Primeiro vamos De usar essa, pessoal Ah, já vamos pôr Aqui na fornalha Esferro Bom, pessoal Cheguei na base Agora eu vou correr as escadas Que estão faltando E vou chegar do outro lado É do outro com o lado de água É, pessoal Então vamos subir Colocando essas escadas Que faltam Vamos lá Que merda Nossa senhora Olha aqui Colocamos do lado errado ainda Colocamos não Vocês não tem culpa nenhuma Desse embestalhado Que eu sou Colocando os caras Do lado errado Que lado que é, afinal Aqui Vamos ficar na direção Pra não errar de novo Né, gente Puta, nós Eita, mas que gente vai subir Vamos aqui Vamos aqui, então Daí nós Só é assim Vamos lá Vamos Aqui Daí coloca aqui Aí Bom, se for Por que ele não põe Ah, entendi o porquê Acabei de entender Isso É isso Vamos lá 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 Colocando aqui Vamos lá É isso Agora desce Pra pegar Que pegamos Por causa de uma escada Nós descemos tudo Agora acabou Agora nós podemos subir E susta Sossegado Vamos lá Vamos lá Subindo E tá pronto Nossa, colocamos do lado errado Mas tudo bem Vamos quebrar aqui Vamos agora Pegar a primeira Vamos dormir Primeiramente Pronto Dormimos Aí vamos pegar Aqui um balde Cadê um balde? Cadê um balde? Cadê um balde? Aqui Um só Vamos lá Pegar A água Aqui Já dá pra pegar E a gente fica normal Que Que desse lado É o que nós Vamos usar Eu pelo menos Vou usar Esse lado Né, gente Que vai ser O mais rápido Pra descer lá Vamos lá Vamos Ponto aqui E pessoal Eu tenho que aumentar O som Eu tenho que aumentar O volume Da voz Minha Por causa Que tá passando Som Aqui Na TV E tudo Então Eu tenho que ir aumentando O tom De voz Aqui E aqui Nós descemos Vamos fazer só um mesmo E vamos Testar Vamos testar Vamos ver se a gente não vai cair Quer dizer Vai morrer Vamos lá Ó Deu certinho E pra subir Subimos Na escada Cai Cai Caiu Aqui Subi Subimos Na escada É isso Agora É só nós abrirmos E está pronto Ai Caraca O que não pode É isso Não tem isso Só A gente desviar A direção E cair na pedra E isso não pode Não tem nunca Aqui ó Aqui até pode Isso pode O que não pode É o que aconteceu Ó E daí Cai na pedra Que cair Então vamos lá A hora que chegar lá em cima Eu já volto Pronto pessoal Subi Mas pessoal No vídeo de hoje Foi só Espero que tenham gostado Se vocês curtiram Dá um like Aí já Que vocês estão Me incentivando Bastante A gravar Essa série Como eu disse E Como que chama É Se vocês estão Curtindo todas As séries Se inscreve no canal É isso E se quiserem Se inscrever novidades Lá no facebook Na página tem Curtam na página Mas é isso Falou-se E Fui Tchau